Os seres, gente, da Lua, eu falo bastante isso no curso de tipologia, tem no livro de tipologia extraterrestre, por exemplo, qualquer coisa depois eu deixo o link aqui para vocês, se vocês não tem o livro de tipologia, o livro de tipologia faz parte do meu curso de tipologia, mas você pode pegar o livro a parte ali, onde tem as ilustrações ali de várias raças que eu já tive contato e ou tenho conhecimento, tá? A aparência dos seres lunares, dos guardiões lunares ali, eles são bem magrinhos, tá? A cabeça deles é meio ovalada assim, parece um ovo esticado, tá? Bem interessante ali, bem afinada assim, imagine um ovo, aí vocês imaginam puxando um pouquinho esse ovo, ela fica meio... É mais ou menos assim, geralmente eles têm pele prateada, né? Pronto, a cabeça deles parece um losango meio verticalizado assim, e os olhos deles tendem a ser mais prateados, as orelhas deles são pontudas, parecem de elfos ali, boquinha pequenininha, tá? E na maioria são carecas ali, tá? E é difícil conseguir diferenciar ali se a expressão é masculina ou se a expressão é feminina, tá? Porque eles são bem andrógenos ali, bem parecidos ali, tá? E esses guardiões lunares e esses seres lunares, eles atuam em quarta e quinta dimensão superior. E são os guardiões, né? Das prisões em quarta e inferior, tá? Eles que protegem aquele campo ali, né? Pra que não haja fuga, né? De algumas entidades que estão presas ali. Muitos da segunda guerra, né? Que foram ministros do irmão lá, estão lá também, tá? Preso na lua, tá? Vou pegar um link aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou deixar aqui o link do livro Tipologia, tá? O meu livro, tá bom? Tá aqui, ó. Aí quem quiser, depois olha aí. Tem essa imagem ilustrada aí, tá? E tem, né, eu falando sobre outras raças aí, tá?